Oi meus amores, para quem pediu, ele está aqui de volta, o Marcos Maurício, o cara mais importante do momento Então meninas, esse vídeo é bem simples, espero estar ajudando vocês, tá bom? Se gostar, deixe o like, tá bom? Para ajudar o canal e divulgue com seus amigos Então, lembrar que a venda da posteira continua, tem muita gente perguntando através do e-mail se a gente continua vendendo Continua assim, tá bom? Na descrição do vídeo tem um número de três contas, vocês vão depositar em uma delas Mandar por e-mail que vai estar na descrição também Tem que ser por esse e-mail mesmo, uma foto do comprovante E a gente envia o material para o teu e-mail, ok? Um beijo, continua R$25,00, isso eu falo era R$30,00, mas aí passamos para R$25,00 Tem pessoas que eu confuso e que eu falo assim, a partir de R$25,00 Quem é a pessoa que quer me dar R$30,00? Ah, que eu vou botar R$30,00 para ajudar a criança, eu vou botar R$40,00, eu vou botar R$50,00, R$60,00 E eu agradeço porque é mais vídeo para você gravar, tá bom? Beijos! Na panela, manteiga, leite condensado, chocolate em pó, chocolate em barra Misturou tudo, leva ao fogo até descolar do fundo da panela Descolou do fundo da panela, a gente junta duas caixas de creme de leite Volta para o fogo, mistura bastante, volta para o fogo novamente Até ficar esse creme aqui, nessa consistência, tá vendo? Para bolo no pote, se for bolo de corte, deixa mais um pouco E vamos para o próximo passo Agora sim, eu junto a nossa Nutella Eu acrescentei quatro colheres de sopa bem cheio, ok? Coloquei esse plástico aqui para esfriar e essa aqui é a nossa consistência Agora a nossa montagem, a montagem é bem simples É pão de ló, calda, recheio, espalha bem e vamos para o morango O nosso morango foi marcerado Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês darem uma olhada Coloquei mais pão de ló, molhei com a nossa calda que já tem aqui no canal E cobri com essa moça de leite em pó Aquele leite em pó lá famoso que todo mundo gosta, sabe? Peneirei mais por cima Limpar a borda Ficaram assim Agora eu vou colocar a Nutella no saquinho Esquentar o microondas por alguns segundos E fazer um desenho aleatório por cima Essa cobertura de leite em mim eu já tenho aqui no canal Mas vamos lá fazer rapidinho Você mistura leite em pó Leite condensado E uma lata de creme de leite gelada sem o soro Misturou tudo Reserva Pato chantilly em ponto firme E vai agregando aos poucos Lembrando que delicadamente de baixo para cima Para a gente não tirar o ar da nossa cobertura Lembrando que é só para bolo no corte Se for para recheio de bolo no corte Aí, bom, recomendo você Já faz, colocarem um pacotinho de gelatina Como manda o fabricante, ok? E aí, vocês curtiram o vídeo Se sim, deixa o like Compartilha com os amigos, tá bom? Então, vou mandar uns beijinhos aqui hoje Tem um tempão Com essa correria que eu não consigo mandar Um beijo para Valdiria Brito de Tapetinga, Bahia Um beijo para Everton e Débora Eu acho que é isso, é escrito lá Alice de BH Beijo, Alice, sua linda Um beijo para Edna de BH também E um beijo para Sofia Beijo, Sofia!